Era noite de sábado por volta de 21 horas e 30 minutos que um homem foi alvejado na porta de casa no Parque Afonso Gil, localizado aqui na região sul de Teresina. De acordo com as informações, vizinhos e familiares pegaram um veículo e levaram a vítima para o hospital mais próximo. Chegando aqui nesse ponto da avenida Valfrido Salmito, já na região do bairro Promorá, houve uma colisão frontal entre dois veículos, um modelo jipe e outro carro, o modelo Meriva. As pessoas que estavam no veículo acabaram ficando presas às ferragens. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada, juntamente com o serviço de atendimento móvel de urgência. As pessoas foram encaminhadas para o HUT e a vítima que estava alvejado de arma de fogo, infelizmente, perdeu a vida. As pessoas que eu acompanhava, um homem e uma mulher, se feriram, mas estão bem lá no HUT. Se feriram muito, muito mesmo, mas já estão bem, estão fora de perigo lá no hospital de urgência de Teresina. Nós estamos fazendo buscas, conversando com populares, com os vizinhos. Obviamente, eles dão informação para a gente, mas sempre preservando a identidade deles, por algum receio, por medo. Mas a gente está fazendo as diligências nesse sentido. Nossa equipe tentou contato com familiares da vítima por arma de fogo. Através de um áudio, o irmão relatou o que aconteceu no sábado. Dois elementos tentaram invadir a casa dele para roubar, só que o portão estava fechado. Tem a grade na lateral, na lateral do portão. Um desses elementos colocou a arma, anunciando um assalto, porque viu meu irmão na sala. Ele levantou e pediu o celular para a sua esposa, né? E ela, muito nervosa, deixou o celular cair no chão, né? Um deles lá, dos elementos, que estava armado, atirou. E um dos tiros atingiu o peito do meu irmão. O colega pegou o carro dele. Imediatamente levou meu irmão, próximo ali do carvalho. Aconteceu de que eles se colidiram com um jipe. E meu irmão, ele, felizmente, ele veio a falecer.